Estou pedindo outra vez pra você voltar Pois uma chuva de saudade está molhando o meu olhar Pra ver se muda de endereço essa solidão Que está matando de desejo a vida do meu coração Estou me sentindo tão sozinho, sem o seu abraço, quero me encontrar Mas eu não me acho, tudo nessa casa faz lembrar você Eu quis sair da sua vida, eu perdi o tempo, mas vou confessar Nem por um momento o meu coração soube te esquecer A madrugada vai chegar, a solidão me machucar Eu já não posso mais viver nesse silêncio sem você Se der vontade de gritar e a minha voz te alcançar Minha saudade dia e noite vai dizer que eu amo você Pra ver se muda de endereço essa solidão Que está matando de desejo a vida do meu coração Estou me sentindo tão sozinho, sem o seu abraço, quero me encontrar Mas eu não me acho, tudo nessa casa faz lembrar você Eu quis sair da sua vida, eu perdi o tempo, mas vou confessar Nem por um momento o meu coração soube te esquecer A madrugada vai chegar, a solidão me machucar Eu já não posso mais viver nesse silêncio sem você Se der vontade de gritar e a minha voz te alcançar Minha saudade dia e noite vai dizer que eu amo você A madrugada vai chegar, a solidão me machucar Eu já não posso mais viver nesse silêncio sem você Eu já não posso mais viver nesse silêncio sem você Se der vontade de gritar e a minha voz te alcançar Minha saudade dia e noite vai dizer que eu amo você Minha saudade dia e noite vai dizer que eu amo você Minha saudade dia e noite vai dizer que eu amo você Minha saudade dia e noite vai dizer que eu amo você